Salve família, tamo de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Emerson que foi negociado com o Barcelona Mas antes de começar já deixa o seu like e já se inscreve no canal Tá saindo muita novidade e muita notícia pra vocês aqui no canal Então já deixa o seu like, se inscreve aí e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando Vendido pro Barcelona por cerca de 12 milhões de euros, algo na casa dos 50 milhões de reais O Emerson é a segunda maior transferência da história do Galo Ele fica atrás apenas do Bernard que foi negociado por 25 milhões de euros, algo em torno de 77 milhões de reais Junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia em 2013 O lateral foi revelado pela Ponte Preta e foi contratado pelo time mineiro em 2018 por cerca de 5 milhões de reais Incluindo salários até dezembro daquele ano do lateral esquerdo Danilo Que ficou por empréstimo no Moisés Lucarelli A valorização de Emerson foi de incríveis 900% em apenas um ano Ele está com a seleção brasileira no sul-americano sub-20 Que está sendo disputado lá no Chile E já passou por exames médicos O atleta firmará contrato pelas próximas 5 temporadas Até o fim da temporada 2023-2024 Antes de sua transferência para o time catalão O jogador será cedido pelo Atlético Mineiro ao Real Betis por empréstimo até 2019 Se uma venda ocorresse até fevereiro A Ponte Preta receberia parte do valor de 12% Mas com o empréstimo e compra apenas no futuro A Ponte deve ficar sem nada da negociação O Atlético tem 62% dos direitos do jogador E o restante pertence a uma agência de investidores Que ajudou na chegada do Emerson em abril de 2018 Então como a gente tinha falado para vocês aqui em um vídeo anterior O Emerson estava sendo especulado pelo Barcelona e pelo Betis Houve um acordo entre as duas partes Barcelona e Betis O Barça arcaria com um tanto da despesa E o Betis arcaria com um outro tanto E o Emerson iria jogar no Real Betis Ele vai ficar no Betis até um tempo Ele vai ficar no Betis e depois ele vai seguir para o Barcelona Então é uma negociação Assim, ao meu ponto de vista Foi uma negociação boa Porque entrou um dinheiro bom para o Atlético As duas partes chegaram a um acordo Um dinheiro bom entrou É a segunda maior transferência da história do Atlético Então veio muito dinheiro Veio bastante dinheiro mesmo Então eu acho que o Atlético ficou bem nessa negociação Que envolveu o Barcelona e Betis Envolveu bastante gente nessa negociação Só que eu acho que quem saiu ganhando Em termos de dinheiro, de lucro Foi o Atlético Óbvio que o torcedor do Galo não queria ver o Emerson saindo Eu vi em vários comentários aqui no canal De que o torcedor do Galo não queria que o Emerson saísse Porque era sim um lateral promissor Porém A lucratividade falou um pouco mais alto Afinal foram 900% de lucro Em cima do Emerson O Galo comprou o Emerson por 5 milhões E vendeu por 50% Então é algo que eu acho que o presidente do Galo Não poderia deixar passar Nem toda a diretoria do Galo poderia deixar passar Porque realmente era uma negociação Que envolvia muito dinheiro, muito recurso Então eu acho que isso também pesou E isso vai ajudar bastante o Atlético aí Nos próximos dias, né Tem a vontade do Galo Em contratar o Diego Tardelli E também o Otero tá pra voltar Então eu acho que esse dinheiro Vai ser muito bem-vindo aí Pra firmar aí um salário da hora Um salário legal Pra esses dois jogadores Que estão retornando pro Galo Nos próximos dias Então creio eu que as duas partes saíram bem Saíram felizes, né O Galo por conta do dinheiro O Real Betis e o Barcelona Por conta de um jogador de qualidade Que vai pra eles, né E o jogador obviamente Também ficou feliz aí Com a ida pra Europa O vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido Se vocês curtiram Não se esqueçam de deixar o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Tá saindo bastante novidade Então pra ficar por dentro de tudo Acompanhe o canal aí Um grande abraço Fiquem com Deus